Relaciona o loranfinado de Bemono e a lorangrufla em novembro, onde metade a população na Bejela e a capital dele sempre ralou viagem para o IDEC no município, onde celebra o lorangrufere. Mas bem-se parte da Polícia Nacional Timor-Leste e Unidade de Trânsito, mas ralou na Fatim Serniaknar, onde ralou passando a revista para o transporte público, privado Sira, inclui careta-estado e terminal Tacitolo, onde bolo a atenção para o condutor Sira, ato cumpre na Fatim, regras trânsito. Comandante Polícia Unidade de Trânsito do município dele, Inspirador Polícia Domingos Gama Teten, Sira, lou passando a revista para o transporte hiracni, onde evita o desastre durante o loranfinado. Operações, né, e a honoretações, valor um bote, feriado para a final do ano. Lembre-se, oitavo governo constitucional, oriental, na atividade de movimento, viazem os municípios para o município Selo, e a unha regras, comandante Nemos informa a Polícia Trânsito Mose e prende careta-estado. Estado, Sira, Nebema, Calau, viazem, e a loranferiado. Começa sexta-feira hoje, bato, loranfinado, até dia 4, baleta, loran termina nebema, tolerância ponto, né, remata. Transporte, governo, né, tem que raio outro e administrar cada idade que nem é. Lá, turista para funcionário público, usa transporte, governo, né, nesse transporte privado, para a família, se ir à viazem, ou se dele, para o município Selo, o município Selo, mais vale dele. Ture informação Polícia Unidade Trânsito Mose, hala passarevista e é terminal Becora, não é tempo que há a polícia, hala ná fato em passarevista e é capital dele. Entretanto, durante Fulanzanero e Fulangne, unidade refere-prende-o na transporte a moto que rihun nem resim, na becomposto-se motorizada quase rihun lima resim, transporte público no transporte governo quase rihunida resim. Zenia Fernandes, Joanico Pinto, GMN